Olá pessoal, já logo de início eu vou mostrar essas belezuras aqui dessas menininhas Manuzinha e Mirelinha Fala oi Mirela para o pessoal Fala, tô dodóizinha, volta aqui Manu Fala, você estava na festinha junina na escola? Fala assim, eu estava na festinha junina Eu estava na festinha junina Tchau pessoal Tchau, tchau Olha lá a Manu gritando lá em cima, tchau, tchau Manu Você falou tchau Mirela? Então fala tchau, tchau pessoal Então pessoal, o foco do vídeo de hoje vai ser para mostrar para vocês Tchau pessoal Manu está lá gritando ainda, tchau pessoal É, o pessoal já ouviu Manu Então pessoal, o foco do vídeo de hoje Bom, primeiramente vamos falar a data do vídeo de hoje Para vocês não ficarem perdidos O dia de hoje pessoal é dia 2 de junho de 2022 Segundo vídeo do mês Eu creio que seja isso Não sei se eu fiz um vídeo Não sei se eu já fiz um vídeo esse mês Mas está valendo Dia 2 de junho de 2022 Sabadão A 16,50 Aí o foco do vídeo de hoje pessoal Vai ser para falar para vocês Sobre as flores das Sobre as flores não Só para mostrar para vocês aqui É flores da Santa Helena 2, 3 e 4 Que estão reagindo A temperatura pessoal Que está mudando Né Essas aqui A coloração ainda não está 100% A coloração firme Porque geralmente a coloração dessas plantas Que são mais escuras A única que está com a coloração mais top É a Santa Helena 2 No outro vídeo eu falei Santa Helena 1 Mas não é pessoal Essa aqui é a Santa Helena 2 Veja aí Veja Show de bola Essa floração da Santa Helena 2 Topíssima Veja aí a carga de botões Essa está com a coloração mais top Só que ela ainda fica mais top Ainda a coloração dessa planta aqui pessoal Ela ainda fica mais escura Essa daqui pessoal É a Santa Helena Não sei se vocês vão estar conseguindo ver aqui A Santa Helena 4 Mas a coloração dela vai O tom de cor dela vai escurecer mais ainda Veja aí Santa Helena 4 Agora aqui a Santa Helena 3 Veja aí Ela abriu um pouco rasgada Mas a coloração dela também vai ser mais escura pessoal Veja aí aqui Por essas pétalas aqui Se você já tira Que a coloração dela vai ficar mais escura Aqui Elas estão nessa coloração Porque que nem eu falei para vocês Uns tempos atrás Uns tempos atrás Em alguns vídeos aí Eu falei Que eu tinha cortado a água delas Cortado a adubação Não adubei elas muito Então daí Elas estão faltando nutriente Porque para a planta Começar a florir bem A floração O tom de cor Ficar mais escuro Mais vicioso Você precisa estar dando a adubação certa Então Não tem nem 3 dias 4 dias 4 dias Que eu adubei elas aqui Com o potássio E com o fósforo Então Elas estão começando a reagir agora O adubação Então não é tão já E também elas estão começando a reagir A temperatura aqui na minha região Começou a esquentar Veja aí Aos pouquinhos Elas vão voltando A tonalidade certa Da coloração das flores Aqui é a minha matriz Da Santa Helena 3 Aqui Que nem eu tinha falado É a Santa Helena 4 Veja aí Aqueles enxertos Que eu mostrei para vocês Há algum tempo atrás Os enxertos que eu fiz de garfagem Veja aí Que eu fiz de garfagem Que eu fiz a lapidação Estão cicatrizando E veja aí A quantidade de De floração Que ela dá A Santa Helena 4 Só que porém Essa daqui é uma matriz minha Uma matriz minha Mas se alguém tiver interesse Ela já vai embora também Essa Santa Helena 4 aqui É E essa daqui É A Santa Helena 2 Essa não está à venda Ok Só essa daqui Quem tiver interesse Vai estar à venda Veja aí a quantidade de galho Aqui A gente pode estar podando Replicando esses galhos aqui Né Automaticamente Na hora que a gente faz a poda aqui Aqui vai vir mais galho Ok Então O foco do vídeo de hoje Foi para mostrar para vocês A floração Né Dada de Santa Helena 2 Santa Helena 3 Santa Helena 4 Que estão reagindo É A temperatura E reagindo A adubação Que eu comecei a fazer nelas Ok Mas O foco maior também Foi para mostrar para vocês Aqui pessoal Essas duas caixinhas aqui Das adênios Bordinhas Compacta Né Assim Que não está tão compacta Mas Ela foi Eu coloquei o nome delas De compacta Tipo assim As adênios Caixinhas de adênios Mix Mix de estacas Com De semente Que nem eu falei para vocês No outro vídeo Daí essa caixinha aqui Trezentas Ela vai ter dois vazinhos De estaca Né Porque É Faltou um vazinho ali Para mim completar a caixa Um vazinho mais ou menos Ali Um vazinho de Adênio De sementes Né Aí como eu tinha mais A A De estaca Eu coloquei duas Naquela caixinha Então a caixinha trezentas Vai ter duas estacas Né E a caixinha Número Duzentas Né Vai ter uma estaca Também Ok Vinte reais cada vazinho Diz aqui Foi que nem eu falei Para vocês É Vocês quiserem adquirir Essa planta Essas caixinhas aqui Na verdade Agora eu só vou ter duas No vídeo passado Eu estava com quatro caixinhas Que era a caixa Caixinha número 100 Caixinha número 400 Já vendia aquelas duas Aí só sobrou Essas duas caixinhas Aí como naquele vídeo Eu não consegui mostrar Para vocês uma a uma Eu vou conseguir Talvez eu vou conseguir Mostrar para vocês Nesse vídeo uma a uma Para vocês verem Se vocês tem interesse Nessas caixinhas Se tiver interesse Entre em contato comigo Me mandando a numeração Da caixinha E me mandando O CEP Da sua região aí Mas já logo de início Eu já vou falando Para vocês Já vê direitinho A região que vocês é E a região que eu sou Para depois Vocês não falar Que o valor do frete Fica muito caro Eu sou da região De Atibaia Estado de São Paulo Pessoal Daqui da minha região Até a cidade de São Paulo É 200 quilômetros Eu não moro Na cidade de São Paulo Ok Minha cidade de Atibaia Estado de São Paulo Ok Aí vocês Vê aí mais ou menos A distância De onde vocês moram Até aqui Na minha região Ok Para depois vocês Não Falar que o valor Do frete está caro Aí mais ou menos Vocês tem uma noção De distância Ok É só vocês Colocar no Google aí Da região de vocês Até aqui na minha região Que o Google Vai mostrar a distância Para vocês terem uma noção Mais ou menos Do valor do frete Assim Para vocês terem uma ideia Mais ou menos Porque às vezes Se for muito longe É lógico que o frete Vai ficar caro Veja aí Então Aí essas plantas Aqui pessoal Dependendo Essas plantas Vocês Que nem sempre Eu falo para vocês Não precisa vocês Adquirir essas plantas Para vocês Esperarem florir Está certo Que vocês vão querer Ver elas florir Mas Se na hora Que elas florirem E florirem E florirem Que vocês não gostou Não vão gostar Ou não goste Aí vocês podem Estar cortando E fazendo enxerto Essas plantas Aqui não é perdido Isso aqui é um investimento É Como é que fala Um investimento Garantido para vocês Pessoal Porque Por 20 reais Vocês vão adquirir Essa plantinha aqui Mais para o futuro Na hora que ela estiver maior Ela já vai estar ali No valor ali De 50 Ou no valor De 60 Se você colocar um enxerto Ali você já vai poder Estar vendendo A 70 A 80 A 60 A 100 Depende Depende Do tamanho que ela vai estar Na época Então isso aí é um investimento Top Para vocês aí Então Se vocês vão ver bem 20 reais Não está tão caro Só está difícil Para ganhar Mas não está Tão assim Veja aí Caixinha número Dos 300 Veja aqui Primeiro vasinho Estão no vasinho Número 11 Fechou pessoal Aí a garantia Que eu posso dar Para vocês aqui Que possa sair dobrada É de 40% Ok Mais do que isso Eu não posso dar Ok Então a garantia É de 40% Que vai sair dobradas aqui Não sei se vocês vão Adquirir a planta A caixinha Que vai ter mais dobrada O que vai ter menos Ok Aí Tipo assim Nessas aqui mesmo Está tudo ideal Já para estar fazendo enxertia Essas aqui Já não é tão compactas Mas Ela vai ficar Como compacta Veja aí Às vezes Pessoal Vocês podem estar adquirindo Uma planta dessa daqui Essa planta aqui Possa ser que ela vai sair Flores especiais Especiais que eu falo Às vezes ela pode estar Saindo uma negra Às vezes pode estar vindo Uma amarela Às vezes Assim Só não A chance de sair amarela É menos A chance de sair amarela É menos Agora branca Às vezes Possa ser que saia Veja aqui as estacas Que vai nessa caixinha Aqui 300 Show de bolas Estaca top Para estar fazendo enxertia Pessoal Muita gente Está me perguntando Que cores são as estacas Pessoal As estacas Não tem como Eu dar garantia de cores Porque essas estacas Pessoal Como essas plantas Não é da minha Produção aqui Eu pego de outra pessoa Para revender Até enquanto As minhas plantas Não estiverem no ponto Para me vender Eu tenho bastante Para me vender Para vocês Então eu pego Essas estacas Pega as aderno gordinhas Também Né De outras pessoas De outro produtor Então Como ele tem Muita planta lá Então ele faz A poda Todinha As matrizes Delas Às vezes As matrizes Que ele tem De plantas simples De plantas dobradas Faz aquele monte De poda Aquela poda E aí mistura Tudo os galhos Daí na hora Que ele mistura Os galhos Né Aí as plantas Crescem ali Às vezes A planta Dá flor E aí ele não Não vê Né Porque ele tem Muita planta Aí flora E cai as flores E aí depois Ele não consegue anotar Ele não consegue anotar As cores E para ele também Não faz diferença Se ele anotar Ou não anotar Porque ele vende Por quantidade Ele leva para o ceasa E para o ceasa Para ele tanto faz Né Porque o pessoal Geralmente compra As plantas Para estar fazendo cavalo Porta enxerda Então para ele Ele não esquenta a cabeça Com cores Né Então Aí como eu pego dele Aí ele faz desse mesmo jeito Porque ele não Identificou as plantas Quais que são as cores Né Eles a única coisa Que ele fala Que é plantas Estacas misturadas Né Que ele faz misturada Às vezes pode acontecer De eu pegar um lote E as plantas Serem todas as mesmas Às vezes pode acontecer De eu pegar as plantas Estacas vindo Todas variadas Porque teve um tempo atrás Que eu estava comprando dele As estacas Para revender Estava vindo cores top Bastante plantas dobradas Né Pelo meio Né Só que aí O pessoal fica me pedindo Falando Ah Que cor vai ser aquela estaca Que cor é aquela Estaca não tem como Pessoal Para a estaca Eu vendei para vocês A estaca identificada Só se for a estaca Que eu já fiquei com ela Aqui há muito tempo Esperei ela florir Aí depois dela florir Eu fui lá Maiquei Né Só que isso aí Pessoal Para a gente que é produtor Né A gente não Às vezes não vai Se interessar muito Em estar fazendo isso Geralmente a gente faz A identificação É dos enxertos Dos enxertos Aí sim Dos enxertos É catalogado certinho Marcado certinho As cores ali Para a gente estar passando Para os clientes Mas estaca A estaca Porque é tipo assim A gente tem uma planta ali Uma planta tipo matriz Ela cresceu demais Aí a gente quer Fazer a poda E não quer jogar Os galhos fora A gente vai lá Enraiza Deixa ele lá Vai lá e coloca lá Abadona lá Deixa ela enraizar Aí depois com o tempo Que a gente vê Que ele está enraizado A gente vai lá e planta Aí depois de plantado A gente vai lá e joga Vários galhos lá Para enraizar Vai misturando os galhos Você vai fazendo a poda Ou tem hora Que você vai cortando Tipo aqui Uma planta dessa daqui Veja aqui Você corta uma planta Dessa daqui Tipo um cavalo Aí você não quer jogar Fora isso aqui Aqui é um exemplo Que eu estou dando Para vocês aqui Porque muitos clientes Ficam me perguntando Que cor que vai ser Então não tem como Porque é por causa disso Que nem tipo aqui Esse aqui é um exemplo Que eu vou dar para vocês Uma planta dessa daqui Eu vou cortar aqui Para fazer ela de porta enxerto Aí essa ponta aqui Eu não quero jogar fora Essa ponta aqui Eu vou reservando ela Ali no localzinho Depois quando eu acabar De fazer ali Tipo se eu fazer Uns 100, 200 enxerto Cortando umas 100, 200 Ponta dessa daqui Eu vou tentar enraizar ela Então aí na hora De enraizar Ela vai estar toda misturada Não tem como A gente estar sabendo Que cor que vai estar saindo Aí depois com o tempo Que ela sair flor E possa ser que a gente Vai conseguir identificar Mas como é muita Às vezes a gente não identifica Ok? Fica a dica aí para vocês Que me perguntam aí De cores Então E na verdade Eu estou vendendo essas estacas É para quem tem interesse Em trabalhar as raízes E às vezes fazer enxertinha Nas estacas Que aí pega a planta Assim deste jeito Sem identificação De cores Da flor Fica a dica aí Ok? Agora aqui Vamos para a caixinha 200 Veja aí A caixinha 200 Veja aí Bem top Galho topíssimo Para estar fazendo enxertinha Desliguei a luz Aqui do celular Para nós ver se a imagem Fica mais top Veja aí Vazinho 200 Quem tiver interesse pessoal Para essa semana aqui Só está sobrando Essas duas caixinhas Aqui para me vender A 20 reais Cada vazinho desse Ok? Aquela caixinha lá Número 300 Pessoal Ela vai ter Só 5 vazinhos De plantas de semente As outras duas São de plantas de estaca Então daí tem um total De 7 vasos Ok? Essas duas caixas Vai ter um total De 7 vazinhos Ok? No caso Essa caixa aqui 200 Ela vai ter Nessa caixa aqui 200 Ela vai ter É 6 vasos De adênios de semente E Um vazinho só Das adênios Da adênios De galhos Galhos de estaca Ok? Veja aí Show de bola Veja aqui O último vazinho Das adênios de estaca Show de bola Se tiver interesse Entra em contato comigo E para essa semana Eu ainda vou ter Essas duas caixinhas Veja aqui a estaca Show de bola Para estar trabalhando a raiz E fazendo enxertir Aqui nesses galhos Fechou pessoal? Vamos mostrar mais uma vez Ali Os enxertos Pessoal Que eu fiz Há um tempo atrás Nas adênios girafas Que são Da mesmo lote Dessas plantas aqui Que depois de um tempo Eu cataloguei elas Como adênios Gordinhas compactas Só que essa daqui Agora já mudou um pouco Porque ela já não é Mais bem adênios compactas Porque elas estão Um pouquinho mais longas Vira e mexe Eu apareço Com as adênios compactas Mas essa ainda fica Como adênios Gordinhas compactas Ok? Veja aí as belezuras Aqui Em breve pessoal Estarei mostrando Para vocês aí Muitas flores Porque agora Por enquanto Meu garden Está todo assim Tentei colocar Um plástico lá Mas aquele plástico Não deu certo A manuzinha Vindo lá Veja aqui os enxertos Enxerto topíssimo Aqui Enxerto aqui A manuzinha É Você veio mostrar Para o pessoal Essa chave Essa chave Quebrada a ponta Fala assim Tchau pessoal Eu estou só Na brincadeira Tchau pessoal Vai lá brincar Com a Mirella Vai Então pessoal Essa vira Amanda Essa vira Amanda Que legal Veja aqui pessoal Essa daqui É o enxerto Da asa branca Já em breve Terei para vocês Enxerto dela Os primeiros enxertos Que vão começar A evoluir E crescer Agora depois Da temporada De frio Essa aqui É da asa branca É uma vermelha Vermelha dobrada Com leve tom De branco Nas bordas Vou ter Um, dois, três Quatro vazinhos Aqui Veja aí Só que tem que esperar Avançar mais Essa brotação Aqui Para depois Eu estar oferecendo Para vocês Ok Aquele dia Eu não consegui Mostrar para vocês O retudinho aqui Essa daqui É da Mercúrio Também vou ter Um, dois Vou ter Um, dois Três Quatro enxertos Aqui da Mercúrio Veja aí Em evolução A brotação Veja Aqui Mercúrio Quatro enxertos Da Mercúrio E cinco enxertos Aqui da asa branca Veja aí Veja aí Os enxertos Asa branca Enxerto Da Mercúrio E esses outros aqui São os Porto enxerto Que estão esperando Pessoal Esperando Para mim Estar fazendo Enxertia Aqui o enxerto Ali já Todo pego Ali Né Aqui Esse aqui não está Esse está Esse está Show de bola Agora que vamos ver aqui O enxerto Que eu mostrei Para vocês Um tempo atrás Uns dias aí Pessoal Esse enxerto aqui Só conseguiu vingar Esse aqui Veja aí A coloração Desse enxerto Aqui Da Veja aí A coloração Desse enxerto Aqui Que é o enxerto Da minha Jabuticabra Veja aí Ela deu uma coloração Negra Né Dobrada também Veja aí Só vingou Esse enxerto Aqui a matriz Show de bola Matriz está muito fraquinha Aqui Mais dois enxertos Aqui Né Não está 100% Brotado Mas esses dois enxertos Aqui são os enxertos Da Hielo Hielo ouro Esses dois enxertos Show de bola É Veja Todos esfolhados Pessoal Todos começando a reagir Agora Na brotação Veja aí Vou mostrar para vocês Aqui Algumas brotação Que está reagindo Veja aí Planta que está começando A reagir agora Começando a brotar Veja aí Em breve Terei muitas plantas Aqui floridas Para vocês Pessoal Veja Show de bola Mais plantas Aqui A minha Hielo white Né Que ela é um amarelo Mesmo Às vezes um amarelo Meio que Com branco Junto Dessa vez Ela abriu Meio diferenciado Ainda não está Definida Os botões Né Os botões Estão meio Não estão legais Ainda Porque ainda Não definiu Ainda Ela não definiu O botão Ainda A formação Está meio Como se diz Meio aleijada Né Não está 100% Né Aqui Um botão Aqui também Que vai estar abrindo Aqui da minha Santa Helena 6 Pessoal Santa Helena 6 Mais alguns enxertos Aqui Quem tiver interesse Eu vou ter esses enxertos Aqui da Santa Helena Santa Helena 1 Pessoal Vou ter Um, dois, três Um, dois, três Quatro enxertos Da Santa Helena 1 E aqui Aquele enxerto Pessoal Que eu fiz Né Que eu dividi De um galho Transformei ele em quatro galhos Pessoal Para vocês terem uma ideia Pessoal Eu postei um vídeo No meu No Postei um vídeo Acho que é Rels que fala Rels Roles Não sei Rels Lá no Youtube Pessoal Postei um vídeo Com essa planta aqui Vocês acreditam Pessoal Que Só de visualizações Ontem à noite Eu estava olhando No vídeo Já está com 19 mil visualizações Né Pessoal Coisa que no Youtube Né O vídeo que eu postei Dessa planta aqui Não teve muitas visualizações Vídeo short Lá no meu canal Lá Doutora Doutora Dendo cruz E já no vídeo Rels Ele bombou Né Para vocês verem Como é que é As coisas Né E Vamos ficar por aqui Pessoal Beijo Beijos Beijo Beijos Abraço Abraços Beijo aí Belíssima Essa Essa L25 Beijo Beijos Abraço Abraços Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Pessoal Vou ter esses enxertos aqui Pessoal Da Batman Quem tiver interesse Tem enxerto da Batman Show de bola Vou ter aqui Enxerto aqui também Vou ter uns dois Enxertos aqui Da Da black borda Né Que ela é uma vermelha Da borda escura Vou ter esses dois Enxertos Vou ter aqui também Um enxerto aqui Quem tiver interesse Um enxerto da É Da Boquê de sangue Boquê de sangue Esse aqui está sozinho Só tem É tipo assim É um galho só Da boquê de sangue Deixou Vou ter aqui também Um enxerto aqui Com duas cores aqui Que tem a boquê de vespa E a boquê da paixão Aqui ó Esse enxerto aqui Show de bola Quem tiver interesse Vou fazer uma catação aqui Amanhã ou depois Para fazer um outro vídeo Para oferecer para vocês aqui Alguns enxertos Aqui Eu vou ter o enxerto aqui Da TS-222 Né Que é um vermelho negro Vou ter esse enxerto Vou ter esse enxerto Mas só que esses enxertos aqui São os enxertos matriz Que eu vou deixar aqui para mim Vou ter mais um aqui Aqui também Eu vou ter o enxerto da LM-5 Né Estou desfolhado Que é uma matriz também Vou ter esse outro aqui Matriz também Esse aqui vai estar disponível Quem tiver interesse Esse aqui vai ser o número 30 Ok Então pessoal Beijos Beijos Abraços Abraços Fique com Deus E até o próximo Vídeo Né Tchau 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 Tchau